Mas vamos falar do Naldo então, antes da gente seguir, porque assim, tava todo mundo esperando a luta do Naldo com o Popó, e o Naldo fugiu, fugiu, a gente não pode dizer essa palavra né, mas ele desistiu da luta, desistiu da luta, desistiu da luta. Por que esquiva? O que que aconteceu esquiva? Então, esse é o meu ponto de vista né, o Naldo, ele, no calor do momento, ali eu acredito que no podcast ele acabou desafiando o Popó, né, mas foi no calor do momento, aí ele falou, porra, desafio o Popó, vamos brincar, fazer uma graça e tal, beleza, só que aí começou os treinamentos, pô, ele viu que não, não é tão fácil, eu, você fala pra mim assim, fala assim, esquiva, vamos lutar, falei, vamos, vou te dar aí dois meses pra você treinar, beleza, só que quando começa o treinamento, você vai ver que não é tão fácil, ah, pô, treinamento já é pesado, imagina a luta, vou lutar com um cara que é, que é campeão, um cara que tem vitórias, tá, o cara que luta a vida toda, não é fácil, então acho que o Naldo, o Naldo viu que não dá pra ele, os treinadores dele, deve ter orientado ele também, deve ter falado pra ele, Naldo, não dá, velho, tem pouco tempo e você nunca lutou boxe, você vai levar um soco e boxear não é brincar, tá ligado, tem um amigo mexicano que fala assim, ó, você pode brincar de futebol, você pode brincar de vôlei, você pode brincar de bolinha de gude, mas boxe não se brinca, porque é soco na cabeça, então é uma coisa muito séria, tá, então o Naldo viu que não ia dar pra ele, falou, não, não dá, então é melhor eu sair, E o engraçado é que quando ele saiu, ele saiu e ele botou a culpa nele, ele falou, não, a culpa é minha, que eu não tenho nenhum pra treinar, falou, né, aí depois gerou maior polêmica, porque ele tinha, é, saiu, entendeu, mas eu concordei com ele, ele foi um cara sábio. Sim, é, porque assim, lutar contra o Popó, cara, mesmo que o Popó já não seja mais aquele jovem que era antes, mas não dá pra tu levar numa boa, até porque assim, ele lutou contra o Whindersson, E não dá pra dizer que ele pegou leve, leve com o Whindersson, mas a gente sabe que ele não lutou a Vera, como a gente diz, de verdade mesmo, porque senão, cara, ele tinha nocauteado o Whindersson, embora o Whindersson esteja muito bem, mas é uma diferença gritante entre a preparação de vocês e a preparação do youtuber, né, nessa situação toda aí de... Não, com certeza, com certeza, o Whindersson lutou muito bem, igual eu falei aí, o Popó não, ou você falou, o Popó não pegou, não deu 100% dele, o Popó tá aposentado do bolo, mas o Popó continua treinando, ele continua fazendo sparring, continua treinando, focado, entendeu, então com o Whindersson ele conseguiu controlar o golpe dele, conseguiu ali encaixar mais mão, até uma hora que o Whindersson até sentiu o golpe, né, ele deu uma aliviada, mas ele falou agora que vai lutar agora, e depois vai enfrentar o Bombam, né, o Bombam, e aí ele falou que o Bombam ele vai arrancar a cabeça do Bombam. Eu vi isso, cara, eu vi isso, o Popó tem gente de ser muito resenha, né, tem gente de ser muito bacana, um cara muito bacana. Tem sim, tem sim.